Não é linda essa camiseta? Ganhei de uma aluna, Carol. Richesse. Merci, Carol. Coucou, meu chuchu! Hoje eu vou falar de uma cidadezinha pertinho de Nice, que se você for pra Nice e tiver que escolher uma cidade, você só tiver tempo pra ir em um lugar, tem que ser nessa cidadezinha, que se chama Eze. Na verdade, nem é uma cidade, é um vilarejo. Village Perché. Bom, village, vilarejo. Perché significa empolerado, pendurado num galho, tanto que Maison Perché é casa na árvore. E esse vilarejo, ele é incrustado numa montanha. Numa montanha, na Côte d'Azur. Imagina a coisa linda que é. Então, vamos lá saber mais sobre essa cidade? Se você ainda não tá inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, no sininho e on y va! Como eu disse, Eze é pertinho de Nice, 12 quilômetros. Na França, eu costumo andar uns 20 quilômetros por dia. Você pode ir de carro também e também pode ir de trem. Se for de trem, quando você descer em Eze, na estação... A estação é perto da praia, que aliás, também é bem linda. Vale a pena. Aí lá você pega um ônibus, que vai subir, 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 até chegar no céu. A gente tá no topo. Como é bom esse cheirinho de lavanda, mon dieu. Que maravilha. Todo tipo de tempero, você imaginar. Olha, quanta variedade de temperos. É inibriante, essa mistura de aromas e cores. Cité Medieval, village d'art e de gastronomie. E a cor desse mar? Olha, a cor desse mar. Do alto das montanhas. Pra ver um mar desse. Ah! Das coisas mais lindas que já vi na vida. A natureza exuberante. Não tem muito o que fazer na cidade. Você pode conhecer o centro histórico, aquelas ruelas lindas. Tem o caminho que chama Le Chemin de Nietzsche. O caminho de Nietzsche. Porque dizem que ele passou uma temporada lá. Pra ter inspirações filosóficas. A partir de 1883, Nietzsche passou várias temporadas na Côte d'Azur. É durante a ascensão desse caminho. A partir da beira do mar. Até o maravilhoso vilarejo-mouro. Construído no meio dos rochedos. Que ele compôs a terceira parte da sua obra. Assim falava Zaratustra. Tem uma igrejinha amarela linda. O panorama que se tem do alto, de lá, do Jardin Exotique. É considerado a vista mais linda que se tem da Côte d'Azur. Não é pouca coisa não, né? A vista mais linda de um dos lugares mais lindos do mundo, que é a Côte d'Azur. Eu li uma frase definindo a cidadezinha que é assim. No mar Mediterrâneo tinha uma montanha. Na montanha tinha uma colina. Na colina tinha um vilarejo. E nesse vilarejo tinha um jardim exótico. Cê é o Jardin Exotique d'Azur. De la Fortressa Medievale ao Jardin d'Azur. A vegetação é realmente muito exótica aqui. E olha essa vista para o mar. Que coisa mais linda. Marina. Marina. Minha amiga querida Marina. Para você isso aqui. De l'una à l'autre. Semblable diferente. Unique certainement. Realmente a Marina é única. Vai ter que pagar uma entrada de 6 euros. Por que exótico? Tem vários tipos de plantas suculentas. Cáctos. Aloe vera. Agave. Plantas que estão em extinção. E esse jardim foi desenvolvido nas ruínas de um castelo medieval. Essa cidadezinha. Essas ruelas que você vê lá em Eze. Datam de 1500 anos atrás. Tem ruínas lá do castelo medieval. Andar por aquelas ruas. Pensar que elas têm mais de 1500 anos. Truque de ufa. Coisa de louco. Tá achando pouco? Sabe mais o que tem lá? 15 estátuas de mulheres. Que estão numa perfeita harmonia. Lá com a natureza. O céu azul. O mar azul. E são obras de um artista. Jean-Philippe Richard. Em um diálogo com o mundo vegetal e o horizonte. Estão as deusas da terra. Cada uma dessas estátuas tem um nome. Marina. Melisandre. Chloé. Charlotte. E a primeira que recebe os visitantes é Isis. A deusa egípcia da fertilidade e da eternidade. E aí quando você descer. Você ainda pode ter a sorte de encontrar um salão de chá itinerante. Exatamente isso. Um café que passeia lá pelas ruas da cidade. Se chama Le Café Quihula. Tem Lavasque Rie. Tem Le Café Quihula. E outra coisa legal também pra fazer lá. Se sobrou um tempinho. É a visita à fábrica da Fragonard. Que é uma marca de cosméticos. Na França. Na Província eu tenho a impressão que ela é mais forte que a Occitana. Pelo menos eu vejo muito mais lojas da Fragonard que da Occitana. E aí você pode fazer a visita que é gratuita dessa fábrica. Tudo nesse vilarejo é tão lindo, tão perfeito, que até a lixeira é um charme. Sugiro que você passe um dia nessa cidade. Se quiser dormir lá, excelente. Eu não fiz isso. Eu fiz um bate e volta. Passei um domingo. O que é importante é você subir lá no Jardim Exotica. Em um dia que esteja bonito, bem solarado. Porque de lá o panorama é 360 graus. E você consegue visualizar várias cidades da Côte d'Azur. Beauville-sur-Mer, Nice, Cannes, Villefranche-sur-Mer. Ah, me falaram que dependendo do dia dá pra ver até Saint-Tropez no horizonte. Eu não consegui. E é um lugar de muita paz. Toda aquela natureza em torno de você. Você olha pra baixo. E aquela Côte d'Azur, aquele mar mediterrâneo lindo. É um lugar que merece um tempinho. De reflexão. De sentar e agradecer a Deus. Ou seja lá o que for que você acredite. Por existir algo tão bonito assim na face da Terra. E você ter o privilégio, a graça de estar num lugar como esse. Eu sou muito agradecida. E aí Amém. Espero que você tenha gostado do vídeo, tenha ficado com vontade de ir pra lá, e não só vontade, né? Espero que vá! E se você já conhece, escreve aí pra mim, não esquece de deixar aquele like, compartilhe o vídeo com os seus amigos, e merci beaucoup, à la prochaine, tchau!